Isso é o par, é uma ciclovia, olha, e aqui nós estamos, tem um aviançado aqui, andando. Ok, essa é uma ciclovia. Tô aqui andando rápido, mas posso andar bem devagar, eu já andei a piscina às 10h30 e vou fazer uma natação. Às 11h30, 3h, por apenas 2€. Depois eu vou mostrar a piscina para vocês. Esse é o caminho, muito bacana. Tem muitas ciclovias na Alemanha, dá para viajar a Alemanha inteira. Nas autobans não se pode andar de bicicleta, mas sempre tem ciclovia perto. Agora estou voltando da piscina. E aqui eu já fiz as minhas compras. Comprei manjericão, pizza para comer à noite, salada para o almoço agora, tentar um açaizinho. Ovos, existem vários ovos de várias qualidades aqui. Aí eu parei no Correios também para pegar uma coisa que eu comprei, que eles vão uma vez só na casa. Se não está, tem que ir no Correios buscar, mas tranquilo. E é isso, muito legal. Aqui, cidadezinha. Ocrifta. Hatesheim, bem do lado de Frankfurt. Muito bacana esse parque. Cisneis. É. Ok. E aqui? Eles vão montar um parque aqui para a criança, bem legal. É um evento que vai ter. Então, aí fica aí durante um mês. As crianças vêm, brincam. Então, só no inverno mesmo, que o pessoal não sai muito de casa, mas no geral eles aproveitam muito o sol. Mas no inverno tem a neve, né? Que dá para aproveitar, esquiar, tudo. Aqui é um barzinho, fica lotado no final de semana. É, hoje é final de semana. Daqui a pouco está começando. O pessoal está começando a vir para cá. Muito bonito. Tá pronto. Rio Main, que corta Frankfurt, esses navios enormes que passam por aqui. Adoro este lugar, acho lindo. Muito legal essa sensação de estar na floresta, sempre um lixizinho, banquinho, formações, aqui uma pontezinha, e aqui, spielplatz, sempre uma brinquedoteca. E aí é isso, pingue-pong, table, mesa de pingue-pong, muito bacana, não? Vou mais um pouquinho aqui na frente só para fazer um filme do lago. Tei capim... Tchau. Tchau, gente, pote, pote, pote... Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.